Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos já para uma apresentação na tela. Vamos apresentar, mas já para a gente que até aqui você já conhece a aula anterior. E vamos para mais uma aula de matemática. Beleza? Vamos já para a apresentação na tela. Bom, eu trouxe hoje para você, sete anos, sete anos, a aula de número sete. Essa é a aula de número sete. Bom, Yagamã, seu nome, sou professor, professor Maravilhosa de Clínica, Rafa Mática, sou professor do Cetetólogo Municipal do Palocinho, dia 1, onde estou com uma manicalizadora preta, dialéu branco, quem ainda quer branca, cacabu e preto, e atrás de mim, cacatai da Secretaria Municipal, dia 1, onde está a cacatã, dia 1, onde está a gente, cacatã, dia 1, onde está a gente, cacatã, a nossa mágica, a nossa pincena do Cetetão. Bom, e o que é que nós vamos andar para aprender essa aula, a gente vai falar sobre medidas. E a gente vai até conhecer algumas unidades de medidas, que você já ouviu uma aula e até conhece. e tem uma análise de medidas, atendendo como essa, o metro, o centímetro, o quilômetro, o grama, quilograma, litro... e aí a gente vai ver como vai ficar essas coisas nos instais e os celulações do nosso cotidiano. Valeu? Bom, primeiro de tudo é aí de reconhecer que tudo, tudo, a nossa vota tem nenhuma medida. Você tem nenhuma medida. Aliás, uma medida não, você tem algumas medidas. A tortura, a tomada é uma medida, qualquer coisa que você olhará para o seu negócio, e se você não estiver assistindo a essa aula, tudo tem nenhuma medida, certo? Então, eu tenho certeza que você já parou para pensar nisso, ou se ainda não parou para pensar nisso, tudo tem nenhuma medida, tudo tem nenhuma medida, né? Mas o tempo, por exemplo, é uma medida, né? E aqui aparece para você na tela alguns objetos, algumas coisas que lembram medidas, tá bom? São instrumentos publicizados, né? São coisas que a gente pode usar, não é mesmo, mas isso aí a gente vai aprendendo devagarinho, tá bom? Bom, bom, e o tema da aula é esse sistema de medidas. Como é que estou? O que é isso, sistema de medidas? Bom, para a gente não complicar, que esse sistema de medidas é o contrário disso, é fácil, tá? Se sistemas de medidas usadas, elas são maneiras que existem para a gente medir objetos ou coisas, tá? Então, essas maneiras de medir objetos ou coisas, de uma forma muito simples, é esses tais, esses tais sistemas de medidas, né? E como eu já tinha falado antes, para você, aonde você quiser, ó, tem que pensar em dizer, ó, tem que pensar em dizer, ó, o que quiser, ou coisas que podem ser medididos, tá bom? Bom, mas aí, como é que surgiu essa coisa de medir? O que existe hoje é porque essa necessidade, ela surgiu há muito tempo para trás. Costumo dizer que tudo na nossa cidade surgiu por uma necessidade de uso na vida do ser humano. Então, em algum momento da nossa história, enquanto ser humano, nós sentimos, né, essa capacidade de medir as coisas, então, surgiu essa coisa, surgiu de alguma maneira de necessidade. Foi preciso medir alguma coisa. A partir daí, é que se começou a desenvolver essa tarefa de medir, que surgiu em vários fóruns, de culturas diferentes, civilizações diferentes, e cada um desenvolveu a sua forma de medir as coisas. Cada um desenvolveu o seu sistema de medir, tá? Só que isso foi se aprimorando ao longo do tempo, foram surgindo instrumentos para que a gente possa medir, né? Instrumentos esses, que hoje, em nossa época, são instrumentos bem sofisticados, não é verdade? Mas, mas, nada mais, essa coisa que a gente tem que medir não é como a gente conhece hoje, né? Hoje a gente tem instrumentos, como o Gustavo estava falando, se a gente quer medir, sei lá, na nossa altura, a gente pode, talvez, usar uma fita elétrica, que, aliás, a mais ou menos, tira uma fita da linha, com algumas marcas, como uma marca azul, e, às vezes, uma marca azul, como uma marca de medida, né? Outra coisa que a gente sabe, que é uma reta, que é uma reta, né? Uma reta, porque não é uma reta, não. Uma régua, uma régua, porque não é uma reta, não. Uma régua, uma régua, porque não é uma régua. A gente tem a balança, para medir massa, mas, peraí, balança, para medir massa? Balança, para medir massa? Balança, para medir peso? Hum, balança, para medir massa. Peso, é, o que hoje já era bom, mas, isso era assunto, quem sabe, para uma altura, a gente perceber qual é a referência de massa e de peso. Mas, enfim, a gente tem a treina, né? Se você já tem a oportunidade de acompanhar a construção de uma casa, por exemplo, você vê que os construtores, os consumidores, seus instrumentos, são uma reta de treina, né? Quem é uma equipa para o Brasilzinho, consegue medir um confinamento das atitudes. Então, hoje, a gente tem instrumentos, um mundo muito muito bacana, para medir as coisas. E cada um, para não fazer determinada medida. Um, para medir documentos, outro, para medir massa, outro, para medir um monte de coisas. Tudo quanto eu for medir, três vezes, em cima da praia. Tá, professor, mas sim. E como é mais difícil, como é que você vier antes? Bom, antes de surgir qualquer instrumento para medir, o suporte e as suas organizações fazem um instrumento, suporte, para poder medir. É, professor? É. E saiba que você está aí, me vivendo ouve 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 ouve. Ou seja, alguns membros do suporte para medir. Eu trago aqui, eu já uso, ó. Polegada. Por exemplo, TVs, TVs, celulares, uma informação muito importante, né? Com contadores. e que eles são medidos do tamanho do Dr. Ternas e polegada. E esse polegada tem a ver com esse pé menor, com polegar. Então, quer dizer, professor, que o meu polegar pode ser dividido em um instrumento dividido? Pode sim. Outro que a gente conhece, a catice é muito famosa. Ouça a palma, né? E dividiu as pessoas através da palma das nossas mãos. Tem o pé. Esse aqui, eu preciso falar lá com você, esse eu me dudei muito. E eu acredito em vocês também. Tá bom? É... Bom, na minha infância, eu vou tomar uma jogada de bola na rua, né? Com os meus amiguinhos, as amiguinhas, as crianças. E a gente, o nosso, o de bozinho, né? A gente não jogava uma mão do bozinho, né? A gente estava simplesmente tirando por ali. E a gente pegava duas pedrinhas para fazer as prazes. E a gente media, né? A distância de uma pedra à outra, e os bolhos atrás, com o nosso pé. Né? Quando não é a pedra, é o nosso próprio interno. Eu acho que você, alguém aí, está se identificando com essa situação. Tá bom? E tem que ter uma pedra a chamada da jarda. Essa, é... é usada no necessário o burio. Né? Essa pedra a chamada da jarda. É usando um membro do nosso corpo. Só para que, para essa medida, eu vou te dizer qual é o mesmo momento, aliás, qual membro do nosso corpo é usado para essa uma jarda. eu gostaria que você fizesse essa dificuldade, que você fosse procurar, ter essa informação, para que você veja o que é interessante é... é... essa coisa que eu vou medir mais rápido. Tá, tá? Bom, então, a parada também é para você, um... uma figura, um desenho, um muro. Esse muro, né? Ou qualquer outro muro, pode ser pedido com o membro do nosso corpo. Certo? Mas, mas, tem nem uma prova mínima em medir as coisas usando o nosso membro do corpo como um instrumento de medir. Tá? E aí, o que tal você tem que alimentar isso? Para você entender de uma forma muito real qual é a extravabilidade. se você quiser fazer essa experiência e ter um convido a você escolher uma parede na sua casa, pode ser a galera que você não tem que dar de nota, não é? Nota, não é? E aí, você medir essa parede na sua casa como uma palavra da sua mão. O outro chamado Paulo, né? Medir o comprimimento dela. Ó, tá? E aí, o seguinte, você é um convido até hoje uma ou duas outras trazedoras que moram ou não se tem ela está fazendo isso. E aí, antes dessa super alimentação, o que é que é que não acontece? Né? Quando você mede lá o comprimimento, que não tem nada a varia da sua casa com o seu alvo e outras trazedoras, né? As outras trazedoras que eu gosto mais ou menos disso, né? É mesmo também com os seus alvos. o que é que ele vai a ver com vocês? Tá? E aí, eu vou falar lá da minha infância de novo que eu jogava a bola lá na rua. Uma coisa era eu pegar as pedrinhas ou as pedrinhas e marcar o gol com o meu pé. Se outro homem que eu estava na minha pedrinha me medisse com o pedreiro ou com o pedreira e agora precisa ser alguma coisa que eu não vou falar. O que é que acontece? Ah, mas eu tenho certeza que você já está aí, na nossa casa, e você já está imaginando que o que é que o problema é esse. Né? Se duas pessoas diferentes merecem a mesma coisa usando o mesmo mesmo. Né? Você já... todo o homem tem que estar, tá bom? E por conta de que esse problema tinha, as pessoas não se ficaram tão organizadas. Né? Não dava pra mundo todo alguém medir uma parede usando o palmo porque as pessoas são os inferentes. As pessoas que têm tamanho de mão são os inferentes. Então, tem que ser isso, né? Uma coisa que é rendida, sei lá, no continente jajaritano, tem que ter aí uma coisa com a mesma formada de medida lá no continente asiático, no continente sul, americano, enfim. Né? Então, essa organização das medidas aconteceu por meio do sistema internacional de unidades, o favoroso SI. Tá bom? Esse sistema internacional de unidades ele autorizou essa coisa pra que essas unidades de unidades resultassem diferentes em cada tanto do mundo. O que é que eu tô querendo dizer? Por exemplo, o metro, né? Quando a gente não acredita um movimento de alguma coisa, o metro, o metro é o utilizado no mundo inteiro. Tá? O metro é o utilizado, o metro é o utilizado no boteiro. O filograma é o utilizado no boteiro. Então, se você tem uma imagem nacional, a gente tem que falar o que é que está para dar uma coisa, eu tinha que ter uma batoninha que eu estava tentando fazer você perceber algum ninguinho atrás. Então, o SI organizou, dividiu as medidas em sete tipos. Esse tipo que eu tô falando de grandeza é tudo a cada vez que você consegue medir ou dizer uma quantidade. Tá? Então, o sistema nacional de idade tem duas medidas e duas medidas ou três tipos. O comportamento é o sentido de medida, o tempo, o tempo, pode ser medido. Tem temperatura, massa, corrente elétrica e quantidade de matérias que são estudadas na química. Certo? Culturalmente, vocês vão estudar na química e vão se deparar com essa aula quantidades e matérias. E aí, tem cidade do nosso. Cada um tem um simbolozinho que representa o comportamento, tem uma unidade que é padrão, que é o método. O tempo é o ciclismo. O que é o grau céltimo? Mas não existe o grau céltimo. Existe outro tipo de medidade que a gente para o grau da lua é o grau do nosso país. Mácaras, que é o quilograma, uma fonte de elétrica, uma pé, enfim, tá? Mas, esses detalhinhos, a gente vai ver nas suas ações que possam aparecer aqui nas nossas aulas com o passado. do que? Certo? Belezinha, professor. Massa! E agora, o que a gente vai fazer? Vem, vem, Ó, eu, que de tudo, e eu, é nós, vamos abrir até conhecer algumas unidades medidas. Coisas que estão à nossa volta. Como elas podem ser medidas? Por exemplo, olha só, uma estrada. Uma estrada, né, a gente faz uma viagem, pega aí uma vista de estrada. Qual é a forma mais adequada para abrir uma estrada? Ó, centímetros, metro, ou quilômetro, né? O padrão, a medida importante, vamos dizer assim, é um metro, mas não tem só um metro. Tem coisas que são medidas de centímetros, tem coisas que são medidas de longas, e eu faço essas coisas parecerem aqui porque você já viu em um rio ao vivo em algum lugar. Certo? Então, uma estrada, como qual é a forma mais certinha para a gente conseguir medir uma estrada? É o centímetro? É o metro? Ou o quilômetro? Bom, é claro que enquanto eu estou falando aqui, você já sabe que a medida mais adequada para a minha estrada, né? A unidade mais adequada para a minha estrada é o quilômetro, né? A gente vive isso com todas as diárias, com todas as diárias, com todas as diárias, com todas as frases, ou dodovias, na sala de alegria, certo? Mas o professor tem uma maneira. Dá para medir uma estrada em metros? Enfim, dá para medir uma estrada em metros? O professor vai ser mais curioso ou curioso. Dá para medir o professor uma estrada em centímetros? Dá para medir um quilômetro em centímetros. Mas o professor imagina aí de cada centímetros em centímetros da estrada? Precisa não. Por que não precisa? Porque se a gente está no quilômetro, a gente tem como pegar a gente que está em quilômetros e medir lá no metro. E o que está em metros, a gente pode mudar para os centímetros. olha só que está bacana. A gente pode transformar em um lugar de medida e em outro. A gente pode pegar o quilômetro que transforma em uma négros, químicos, químicos, que transforma em uma négros ou em uma négros e figura aí. vai, tá bom? Mas, isso a gente vai fazer aí no terceiro roteiro das lojas de Natal. Olha só, feijão. Esse feijão, esse grão, essa semente, é muito, muito, muito presente na na curinária brasileira, é o feijão. E como é que a gente compra, talvez, não é melhorado? Você vai lá, né, e aí a gente, a gente, a gente vai agredir o saco de um feijão. E aí, a gente, o saco de um feijão, a gente vê ali no mercado, ele vem em miligramas, ele vem em grama, ou ele vem em quilogramas? Como é que a gente vê essa coisa no seu casamento? A gente vai ter esse saco, ele vem com qual unidade? O quilograma, Kg, tá bom? Quilograma. Mas, professor, dá para saber se quilograma é miligrama? Sim. Dá para saber se quilograma é miligrama? Sim. E, professor, dá para pegar o quilograma e fazer miligrama em miligrama, tá bem. Tá? São transformações que a gente faz e consegue mudar, transformar alguma coisa em miligrama. Tá bom? Até que tudo bem, até que tudo beleza, tá tranquilo, tá suave. Eu preciso fazer um comentário com a corrente aqui, ó. Grama. Tá? Tem até um pouco a ver lá na linda onde eu boto o queijo. Eu sou professor de boto o queijo, mas eu não me falo, mas eu não me falo, mas eu não me falo. Cuidado, né? Porque, às vezes, a gente tem que ter carregado de ouro, então, como eu preciso dizer, eu quero 200 gramas de queijo. outro exemplo, 200 gramas, a pessoa, a pessoa, quem vai me fornecer isso, pode me dar 200 unidades de grama. O correto é dizer, 200 gramas, 200 gramas, a palavra de grama, é o matinho, vocês viram, tá? O matinho. No matinho, 200 gramas é a unidade de medir. Essa é a ideia que a gente está falando, porque a gente está fazendo aqui na aula. Beleza? Olha só, massa, massa e massa tem que ter um cocopinho de açúcar grande aqui no seu paparazão. Bom, um cocopinho de açúcar de laranja, né? Qual é a medida que a gente deve fazer para esse cocopinho de açúcar de laranja? É o milímetro ou é o milímetro de açúcar de litro, o NL, o famoso NL? Né? Esse cocopinho aí, qual é a unidade para medir, mais adequada, mais certinha para medir, esse cocopinho aí de açúcar de laranja? É o milímetro ou é o milímetro? É o milímetro! Mas, professor, tem coisas que é milímetros, sim, tem coisas que é milímetros, Garrafas, né? Garrafas de água que são condutidas em litro, os ingredientes, os sucos, mas esse cocopinho aí, a unidade mais efetiva para medir, é o milímetro, então, olha só, quer que a gente quer que a gente aprende na aula, reconhecer unidade de bebida em que são as mães da nossa do domófilo, e tem que ficar por nós em mim, né? A gente viu que coisas que estão à nossa volta, né? Coisas que fazem parte do domófilo real, tem essa forma que vai ser medida, pode ser, essa forma que vai ser medida, pode ser transformada em outras, né? Mas que elas podem sim ser medidas. Bacana? E é isso aí. Eu tenho certeza que eu falei em um monte de coisas, né? e chega um momento em que a gente vai organizar essas ideias que a gente arracabou o que a gente está, tá bom? O que a gente viu nessa aula? Que tudo à nossa volta é medida, tudo à nossa volta é medida, é só você olhar direitinho e você vai conseguir receber isso. Aí a gente viu também o que são os sistemas mais medidas e a maneira mais simples de entender o que são os sistemas de medidas é entender que são apenas formas, maneiras de medir um objeto ou alguma coisa, certo? Aí a gente vai ver como é destruir essa coisa do medir, né? Foi uma necessidade que se destruiu em nossa humanidade, tá? E aí, como foi uma necessidade ineficiente, essa necessidade de medir as coisas até hoje e a minha busca é muito importante de medir se a gente vai sair de medir medir. A gente viu que tem muito medir 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 do nosso corpo, né? Pode ser usado para medir, só tem um probleminha, né? Ó, uma coisa é você medir sei lá, a altura da mão, a largura de uma parede com um palco da sua mão e eu medir essa ideia com um palco da minha mão. E aí já está uma problema, né? E aí tem o sistema que é a nossa necessidade de medir, você só vai precisar disso, vai dizer, comprimento em qualquer lugar do mundo, a humildade padrão mesmo, tá? Massa, em qualquer lugar do mundo, a humildade padrão é o filograma e assim mais, né? Mas, essa maneira de medir uma consciência da minha mão, claro, com os instrumentos de medir que eu estou modificando aqui, né? Balanças, treinas, réguas, enfim, são vários instrumentos que a gente pode mostrar aí para medir, vários tipos de coisas, cada um com a humildade de medir, né? E é isso aí. E, nesse final do diálogo, a gente reconheceu algumas humildades de medir em algumas coisas que possam aparecer em nosso dia a dia, né? A gente precisa ver que elas dividem, ver que elas são importantes e ver que existe uma forma mais certinha, mais adequada para que cada coisa seja dividida. bem-vindos, nossa ideia para vocês, ó, eu me pego que essa aula eu ia pedir várias vezes para fazer, para mim foi, tá bom? Mas, já está se inscritindo para o processo de cálculo, né? Porque a gente precisa encarregar a matemática a vida das aulas, mas a matemática não pode aparecer na nossa vida só duas das aulas. A gente precisa ver onde é que a matemática ó, a nossa volta. Eu falei muito isso nessa aula, né? Então, o que é que o rolo aponha para você, carisma, ministrante, carisma, estudante, e você se comece a perceber tudo aquilo que está na sua volta e que pode ser medido. Certo? E aí, o que é que você faz? além de você perceber isso, tem aquelas observações, é, eu vou observar qual é a unidade mais adequada. Por exemplo, você vai pedir a altura aqui, é, desse objeto, né? O que é mais adequado para pedir a altura desse objeto? Qual é a unidade dividida? É o método? É o centímetro? É o quilômetro? Então, começa a perceber as coisas que podem ser medidas e o que é mais adequado, né? Para apresentar, para mostrar essa medida. Certo? Enfim, bom, saiba que você é gostado, tá bom? Desde já, até a próxima e agora, eu gostou mais uma vez dizer para vocês que matemática não é problema, matemática é só função, pegou a visão? É isso aí, valeu, é mais.